Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um episódio da nossa série de Roots of Pachi. Espero muito que vocês gostem. Deixa o like, inscreve no canal e compartilha com os amigos. Vocês têm que mostrar o apoio a essa série, porque se não tiver apoio, a série vai parar e vai vir tipo um episódio por semana e olhe lá, ok? Então bora pro vídeo. Bom, olha, o ordenhador ficou pronto, então já vou também fazer a tostequeira lá. E a gente pode ir atrás de animais nesse episódio, né? Nesses dois dias a gente pode ir atrás de animais. E é o que eu vou fazer. Deixa eu pegar os peixes, gente. Ótimo. Bastante peixe, assim que eu gosto. Dá carinho. Ok. Vou regar tudo agora, né? E tinha um. Ah, não tá pronto. Quase dá pra regar uma fileira inteira. Podia dar pra melhorar a nossa... Isso aqui, né? Esse item. Podia, né? Porque... Né? Acaba rápido a água. E dá pra ter muita plantação nesse jogo. Então... Eu acho que poderiam melhorar um pouco. Então, gente, é o seguinte. Semana passada tiveram cinco vídeos de Roots of Pacha e não teve apoio nenhum. Tipo, o que eu digo nenhum. Assim, os vídeos não chegavam nem na metade das views de Stardew Valley. Tá? Então, assim, não teve apoio nenhum. Eu entendo que o foco do canal é Stardew Valley. Então, por isso que vai ter mais quantidade de views em Stardew Valley. Entendo. Mas é um jogo novo. E o primeiro episódio teve quase 200 views. O vídeo apresentando o jogo pra vocês. Teve 600 views. Quase 700, na verdade, se eu não me engano. Então, assim... É falta de interesse mesmo de vocês. Então, se assim que eu ver que... É que eu gravo anjantado, né? Mas você vê que essa semana aqui foi fraco também. Aí só vai ter mais vídeos semana que vem, assim, diretão. E aí depois a gente já corta, tá? Porque eu gasto muito tempo gravando. Então, pra não valer nada, eu não posso perder meu tempo pra não valer nada, entendeu? Hoje eu vou nas minas. Vou ver se só tem aniversário. Ah, é? Eu ia focar em animais. Tinha esquecido. Amanhã eu vou nas minas, então. Deixa eu achar os coelhinhos. Pra gente poder levar pelo menos um pra casa. No momento vai ser só um. Pronto. Primeiramente. Vamos em aqui em opções, renomear. E aqui a gente vai colocar a Maju, que pediu. E vamos... Tem alergia a animais. Então você deve construir um lugar primeiro. Maere tem alergia a animais? Ela vai morar na nossa casa? Eu não sabia que o coelho tinha alergia aos animais. E que ela vai ter que ficar na nossa casa? É estranho isso aí. Será que eu tenho que criar um segundo abrigo pra eles? Não sei. Vamos de mais um javali, gente. Estranho isso aí, hein? Maere? Mas Maere... Maere? Mas eu dei o nome de Maju. Estranho isso aí, viu? Bem estranho isso aí. Bora nas minas, que aí amanhã eu fico mais de boa ali na fazenda, limpando ela, né? Aí eu deixo rapidinho pra vocês as minas. Bom, minha energia foi pro Beleléu. Tô voltando pra casa, então. E tá super cedo ainda. Eu podia ter ficado mais por lá. Mas sem energia não dá. Mas eu já tenho 15 da Obsidiana, que é a nova pedra, ó. Obsidiana. E a nossa querida amiga Acre pediu pra gente... Obsidiana vai pedir pra gente. Então amanhã a gente vai e fala com ela. Ah, na verdade eu vou falar com ela agora. Cadê ela? Vamos falar com a Acre. Oi, tudo bem? Tá. Ó. Pesquisa aí. Ela vai pesquisar ferramentas com a Obsidiana. Isso é bom. Quer dizer que vai melhorar as nossas ferramentas. Mas vamos esperar o dia de amanhã, então. Eu vou vender esses peixes que eu simplesmente esqueci de vender eles. Ainda bem que eu lembrei agora. E vamos para o último dia aqui do nosso episódio. E o clã vai começar a trabalhar em iluminação da aldeia. Eu não sei se já bateu ali, mas se não bateu, tá chegando. Mais quinhentinho. Show. Acho que eu vou pedir pro Crow construir a nossa casinha. Pra gente trazer o coelhinho em cachoinho. Só não entendi Maere. Sendo que... Foi... Eu dei o nome já. Aperte ou até que esteja vazio. O clã está prosperando. A visão de Gizu não é das melhores à noite. Eles estão conversando com o clã hoje para encontrar uma solução. Tá. Vou lá. Tá. Eu já falei com ela, mas tudo bem. E tá concluído. Ah, Atari. Tá. Vamos resolver as coisas primeiro, gente? E depois eu deixo pra mim regar no off, né? Atari. Tenho uma ideia. Atari aqui. Meus braços estão tão cansados. Eu tenho feito suco de fruta todo dia. Mas isso me fez pensar o que mais poderíamos fazer se tivéssemos braços mais fortes. Tenho uma ideia de como fazer isso. Mas eu gostaria da ajuda para conseguir alguns materiais. Tomates, pedra e madeira. Já vou pegar os tomates pra você. Gizu. Ter luzes pela aldeia vai ser lindo. É útil. E útil. Então, é só por causa mesmo da aldeia. Por isso que ela tá planejando as coisas. Vamos falar aqui com a... Tem cena. Foi incrível. Obrigado. Gerald. Gerald. Enfim. Você é o melhor. Você deve ser o melhor músico do mundo. Não pense em que meu leijar vai dispensar vocês da prática. De praticar. É que você é muito talentoso. Não posso negar. Ih, a outra ficou meio pistolinha ali, hein. Ó, então... E bom, você é boa também. Gerald, poderia nos ensinar como tocar assim? Claro. Primeiro eu preciso praticar mais alguns exercícios. Ah, tudo bem. Claro. E por que seria diferente? Acho que você esqueceu que tem um totem leão das cavernas. Então, coisas pequenas assim não me incomodam. Você pode ir agora. Qual que é uma das opções faz eu ir embora agora, viu? Eu coloquei a outra e fez também eu ir embora naquela hora. Então, tudo certo. Eita, cadê a queridona? A casa dela é aqui? Oi. Aqui está só uma ferramenta que eu fiz. Obrigado. E a nossa ideia? Ah, tá. Ah, peraí. Ah, tá aqui. Ainda estou pesquisando. Beba um chá de camomila calmante e volte em um dia aqui. O que temos aqui hoje de aniversário? Não. E aqui? A Cleia está prosperando. Tá. A Tari está desenvolvendo. Ah, vamos pegar o tomate. Ela desenvolveu a ideia. E aí a gente fica ali só na nossa fazendinha, limpando tudo. E agora a gente vai poder tirar leite e lã dos nossos animais. Eu vou mostrar pra vocês. Cadê a Tari? Tari e o molho shoyu. Tari, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ideia. Pesquisar. Obrigada. Eu posso dançar com você? Não. Esse espremer. Ok. É bom. Ajuda. Mas eu acho que... Futuramente acho que vai ter coisas melhores. Gente, eu percebi. A vegetação não vale muito. Mas bora lá. Vou limpar a fazenda. Ah é. Antes de tudo, vou mostrar pra vocês como que funciona. Vamos primeiro tirar o leite da cabrinha. Do Ibex. É dele que sai o leite. Já a lã sai desse aqui. E o Ibex produz a cada 4 dias, se eu não me engano. E o Javali a cada 6 dias. Vamos ver, ó. 7 dias o Javali. Meu Deus. E o Ibex? 4 dias. Ok? Então, essas aí são as datas. Bom, gente. O clã vai concluir a iluminação da aldeia. Pronto. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Deixa o like. Escrevam que eu não compartilho com os amigos. Lembrando que se a série não continuar tendo apoio, eu não vou trazer mais frequentemente. Vai ser semana sim, semana não. Vídeo só por semana. Enfim. Tá bom? É isso aí, então. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. E fui.